Põe aí o vídeo dos caras pálidas, imagens de câmera de vidro do motoramento flagraram o momento em que dois homens entraram e assaltaram uma padaria. Põe aí na tela, Josué, pra gente ver. Olha eles aí, ó. Um de camisa azul, bermuda jeans, cara limpa, né? Não sei se aquele carro tava dando fuga a eles, acho que tava, né? Um de camisa preta, outro de bermuda jeans. Você vai ver as imagens de dentro agora, viu? A dupla passou cerca de um minuto dentro do estabelecimento que fica no bairro do Poço, em Maceió. Tá aí, você vai ver a entrada deles aí. Olha lá, tá aí, tá aí, já viu as duas almas. Por volta das nove horas e doze minutos, olha lá, ele guardou o celular, ele se ligou, ó, o cidadão, ó. Depois de render a um funcionário, os dois fugiram em um veículo branco que estava estacionado próximo à padaria. Aquele veículo lá na frente, o qual você viu aí, ó. Aí já tava dando o Jorge pra, ó, olhou, o cabra tinha na caixa, aí, ó. Olhou pra um lado, olhou pro outro, pegou a arma. Ixi, meu Deus do céu. Aí é bronca, meu irmão. Os dois estavam vestindo camisa azul, deles camisa cor mais clara, justamente esse que aborda o caixa do estabelecimento utilizando arma de fogo. Leva o dinheiro antes de sair a dupla, checa se o funcionário tem alguma arma. O veículo que levava os assaltantes é um Ford Cá branco, de placa DHC6744, sendo fria. Segundo informou, morador da região que reclamou dos constantes assaltos praticados por ocupantes no mesmo carro, nos bairros Ponta da Terra e Pajussaro. Então, os caras já estavam tocando terror aí na região um bom tempo aí, ó. Olha lá, o Ford Cá, dando fuga aos brilhantes. O fato que aconteceu no bairro do Poço, em Maceió, chegaram pra lá e pra cá. O cara observando, ver se tinha movimentação, se o funcionário tava armado ou não. Depois saíram, ó. Depois levar dinheiro, pegaram água ainda, os desgraçados. Entraram no carro, com quem souber do paradeiro, de ligar pra polícia através do 181. Aí eu disse, denúncia, a polícia, claro, vai reforçar as ações naquela região. Assaltando o estabelecimento lá na capital, Lagoa. O cidadão, ele se ligou. Quando os dois chegaram, já guardou o celular, botou o celular lá embaixo. Fingiram pagar água, o cara já deu uma olhada já no caixa, ver se tinha dinheiro. Então tá aí, essa ação sendo flagrada por câmeras de segurança. Passa sete.